Música Cuidado, Tia Nina! Quer me ajudar ou quer me botar no caixão? Ah, que isso, Tia Nina? Se eu mando a senhora, eu fico sem meu trocado. Tá tudo bem com a senhora, dona Nina? Tá, eu tô bem. É que eu fiquei preocupada com a senhora trazendo aquele menino aqui pra dentro do seu apartamento. É o Marcinho. Mora aqui na favela. A única visita que eu tenho aqui. Meu Deus. Jesus. Eu quero fazer uma denúncia. Tá vendo um tiroteio sem parar? Tá vendo droga sem parar? É um desespero. A bala entrou no meu quarto. A gente tem que juntar força. Alvo parado é mais fácil de se acertar. A senhora tá propondo que a gente aqui, que mora na cara do gol, faça o quê? Que a gente enfrente o tráfico. Tudo isso aqui, filma? Filma, filma sim. Quanto custa? A sua denúncia é grave, dona Nina. Eu sou repórter policial. Isso pode render matéria de capa. A senhora teve muita coragem de filmar isso tudo e entregar na delegacia. Você tem que me explicar. Você quer me ajudar? A gente precisa ter um crime evidente. Você tem que ter provas. Eu gravei a cara de cada um. É só o senhor ir lá e acabar com essa desgraça. Ficar significa assinar sua sentença de morte. Eu quero que a senhora fique bem. Você é minha amiga. A senhora vai ter uma nova casa, um novo nome. Um nome muito bonito e muito justo pra senhora. Seria... Vitória.